Os donos da casa chegando à final contra os atuais campeões do mundo. O Brasil que tinha conquistado o título. O Brasil que tinha conquistado o título. O Júnior Baiano com ele. E o Guivar conseguiu ali fazer a puxada com o Júnior. Leonardo. Nessa formação da Copa do Mundo, lateral direito. Zidane. Como era bom esse time do Brasil, apesar de tudo que aconteceu. Do nervosismo, da convulsão do Ronaldo. Grandes jogadores. Se esforça aqui o Ronaldo. Que força e que técnica. Aqui ele ganhando do Júnior Baiano. Por entre as pernas do Aldaira. Olha o Guivar. Chegou desequilibrado para a finalização. Chegou desequilibrado para a finalização. E chegou para essa decisão sem ter feito nenhum gol. Ele era o mais fraco do time. Aí o Zidane. Lizarrazu, que além de surfista, é colega nosso hoje. Trabalha como comentarista. Jogou uma grande Copa do Mundo. E tem mais uma que eu vou contar já já. Olha o Zidane batendo a foto de curva e o desvio para fora. Diorcaef no cabeceio. E o Brasil mostrando dificuldade. O combate nele, o Lizarrazu. A sobra ficando com o Zidane. Gente boa demais. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Jogou 98. E ele se tornou com esse jogo aqui. O 18º. O Zidane, que trata a bola muito bem. Deixa ali com o Petit. A seleção francesa sai jogando. Zidane. Tenta o contato com o Lizarrazu. Bola curta. Conseguiu. Zidane. A gente vai ver. Todo mundo sabe já o que aconteceu. Estamos repetindo aqui. Deixa um certo. Bota na frente. Recupera o Deschamps. Tira pela França. Sai jogando com o Zidane. Aí o Zizou arranca com a... Ronaldo. Júnior Baiano. Aí o Fenômeno. Tenta arrancado ao Ronaldo. Conversei com alguns jogadores que estiveram naquela situação. Foi um espanto para a maioria dos jogadores. Quando eles viram o Ronaldo. Aqui. Graças ao cartão vermelho do Blanc. Foi titular da seleção francesa no jogo do título. Da Copa do Mundo. Aqui. Episódio Ronaldo à parte. Ela também se justificou. Também pegou mal. Na hora de bater para frente. A segunda bola fica para a França. Zidane. Falando em jogar de terno. Que estava na convocação. O Júnior Baiano. Era zagueiro do Flamengo. Dois excelentes jogadores. De muita técnica. A gente desenvolve mais para frente. Ronaldo faz a arrancada. Cruzamento. E aí quase se atrapalha o Martez. E fez a jogada do gol do Bebeto. Contra o Marrocos. Arrancando pela esquerda. Pedalando para cima do zagueiro. E dando o gol de bandeja para o Bebeto. Mas conseguiu voltar ali. O Ronaldo ia entrando direto. Mas o Martez conseguiu fazer ali o domínio. Escanteio para o Brasil. Bola para a segunda. Trave. O toque de cabeça do Rivaldi. A defesa do Bates. Cobrança do Petit. Olha o Zidane. Gol. Da França. Zinedine Zidane. A 27 minutos do primeiro tempo. Abrindo o placar para os franceses. Na decisão da Copa do Mundo. Para a explosão do Stade de France. Deixar com muita força para o jogo. E o Brasil já tinha sofrido nas bolas aéreas. No jogo contra a Holanda também. Contra a... Sequência para a seleção francesa. De novo aqui o lance do Goa. O lance do Petit. Volta por cima. Olha o lançamento na direção do Ronaldo. Aí a trombada do Bartez com ele. Os dois ficam no chão. A partida segue. O Bartez se recuperando mais ou menos. Aí o Ronaldo segue caído. E aí o Dunga coloca a bola para fora. Para o atendimento ao Ronaldo. Nesse momento o Brasil ficou... Em um silêncio. Em uma expectativa. Zidane. Não disse que foi assim não. Começou na Copa do Mundo da França. Em 1998. E também a terceira para fazer a cobrança. O Dechamp. O Bernardo. Para quem curte a parte tática. O próprio Ronaldo foi nome. E do Petit. Camisa número 17. Rabo de cavalo aí. O Catatama. O francês. O Dechamp. Que dois anos atrás. Foi técnico da seleção francesa. Nunca o adversário ganha. Sempre o Brasil que perde. Você recebeu o e-mail? Ah, tudo. Tudo rápido. O Brasil vendeu essa para ganhar. A de 2002. O acordo. Você ficaria chocado se soubesse o que aconteceu. Fiz arrasou. Enfiado de bola para o Ronaldo. Arranca o centroavante brasileiro aí pela esquerda. Leboeuf. Trava com ele. O lateral é da seleção francesa ali. Aí ele já... É difícil. Olha o Guivar saindo cara a cara com o Tafarel. Pegou o Tafarel. Pegou o Tafarel. Dá um ar, né? Não me deixa, pô. Aí a bola desviada na cobrança de falta do Roberto Carlos. Agora para o Dior KF. Ele joga lá dentro. Zidane. Gol. Da França. Zinedine Zidane fazendo o segundo gol francês. Primeiro tempo no Estade de France. Dois gols de Zinedine Zidane. Dois para a França. Zero para o Brasil. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Lembrando que neste domingo, às 11 da manhã, tem especial Futsal Sport TV para você. Um jogão de futsal entre Brasil e Espanha. A final do Mundial de 2008. E o Vinícius, que foi campeão com a seleção, tem um recado para você. O Brasil tivesse feito, criado mais perigo para a França e não fosse tão dominado assim. O Brasil tivesse estado ali como meio campista, como camisa 10, aí o início do segundo tempo. Chegou o jogo. Aí a bola para o Zidane. Saiu de Belcolar, estava em cima do lance. Mandou o jogo seguir. Zidane. Final contra a Alemanha, final contra a Argentina. Para mim. Carlos vem o lançamento. A bola passa na segunda trava. Era o Ronaldo a chance do gol. O Bartes. Bartes faz a defesa. O segundo tempo já é bem diferente, né? A gente vê. Segunda bola do Zidane. Todos os atletas da seleção brasileira. O Jorcaefe consegue ganhar. Contra-ataque, olha só. Chicão na frente para ele. Aí se antecipou o Cafu. O Desaí já tinha cartão. Então. Para não ser ameaçada de nenhuma forma pela seleção brasileira. Zidane. Olha para a grande área. Faz o toque de lado. Zidane. Protege ali contra o Júnior Baiano. Da conquista do Penta. No Japão. Então aposta de bola para a seleção francesa. Aí o Ronaldo. Ganha dividida. Briga pela bola. Fica no chão. Contra o Edmundo. Mostra a habilidade aí o Zidane. Fica no chão. Pede a falta. Saí de Belcolar. Manda o jogo seguir. A segunda bola. Segue com a França. Essa bola não chega para o Edmundo. A passada do Edmundo. Recuperação do Petit. Zidane. Lizarrazu. Zidane. A bola gruda no pé dele. A França fica com a bola na frente do Ronaldo. E coloca para o Zidane. Que inicia o contra-ataque. Foge da falta. Ali do lado. Tenta o lance individual. O Edmundo. Colocou para o Denilson dentro da área. Na trave. Finalização do Denilson. Beijando. Bota na esquerda. Vieira na frente. Para o Petit. Gol. Primeira vez o Brasil perdendo um jogo de Copa do Mundo por mais de dois gols de diferença. O apito final do Juiz e a França campeã do mundo, Nori. Com muita justiça, né? Contra-ataque de Almanac, né? Lavast já tinha ido para uma recaje faz tempo ali. Todo mundo tentou fazer alguma coisa. O Júnior Baiano arranca. O Estado de France e ser presenteado com a taça FIFA. Deschamps recebe das mãos de Jacques Chirac e ergue a Copa do Mundo de 1998. Pela primeira vez na história, a França...